Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a vinheta preparada São vinte e quatro anos, eu te deixo empobrada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe aqui Você não resiste, é nó triste, é tentação E pra prestar a noite, eu vou te dar com essa luz Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, o menor são chapaquete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da puros, o menor são chapaquete Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me pole Ela comenta entre as amigas que é, gostando aqui ela já tô Eu muito calmo e postulado, arranco com a base Gêmeo no fio, os dois no panela Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer joutar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer joutar gostoso por menor do movimento Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo descoberada Entre quatro paletes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, festa e solidez Você não resiste, meu nó tem gente a tentação E pra prestar a noite, eu vou te cagar Começando aqui, não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, o menor são chapaquete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da puros, o menor com o chapaquete Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me pode Ela comenta entre as amigas que é, da estrada que elas adoram Eu muito calmo e postulado, arroto com a base Geme no fio, gostou do mané Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer joutar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer joutar gostoso por menor do movimento Se não tem 번 derrumpeiro Será que era para mim? Você é o professor, o professor não teve como anak de Você é o professor Njaz tenho grande 1 aqui Essa bandida tá querendo